O mundo está mudando, os cookies que eram algo que todo mundo estava assumindo que eram infalíveis, iam durar para sempre, estão acabando e a gente está precisando buscar esses dados de volta para dentro das empresas. Isso com um monte de capa de inteligência artificial que veio para ajudar, mas também dá receio. Será que o meu emprego vai continuar existindo? Será que eu vou ter uma inteligência artificial como chefe? Ou será que eu vou ter funcionário que é uma inteligência artificial? Então, para falar um pouco dessa capa inteira, esse bloco inteiro de transformação, vai lá. A gente vive uma era que nunca se consumiu tanto vídeo. E a gente vive a era da inteligência artificial, mas a gente também vive a era do fim do cookies. Como que a gente vai navegar esse mundo com todas essas transformações do ponto de vista da comunicação que precisa engajar o cliente? Então, a gente começou o dia com a indústria vendendo direto para o cliente, depois a gente falou sobre o varejo atendendo o cliente, agora a indústria vendendo no B2C, perdão, no B2B, mas todos eles vão engajar o cliente. Qual é a solução criativa para se adaptar numa era escalável com base na inteligência artificial? Esse é o desafio que a gente tem para o nosso próximo palestrante, né, Gabriel? É isso aí. Para isso, eu chamo o Camilo, que é da VidMob, é diretor da VidMob para a América Latina, e vai contar um pouco para a gente como que isso tudo está resolvido. O desafio é grande, hein? Som, som. Grande desafio. Mas eu adoro esse papo, cara, principalmente, até pegando, a gente fazendo a transição aqui do papo anterior, eu gosto muito de que nenhum das tecnologias que a gente fala a partir de agora, elas vão substituir a gente de alguma forma, mas ela vai substituir quem lidar com elas de uma forma diferente, né? Então, esse é o papel que a gente tem de entender como essas tecnologias impactam os nossos negócios e como a gente pode utilizá-las para esse processo de transformação. Vamos lá, então. A gente vai falar sobre essa revolução que vem aí com os fins dos cookies, com mudanças aí em todos os sistemas de tecnologia e a perda do sinal, como a gente fala, no dia a dia. Mas como isso pode ser benéfico para a nossa indústria, para o nosso negócio, né? Eu vou começar aqui passando um trailerzinho de um documentário que a gente fez junto com a MediaLink e o MIT no Festival de Cannes, justamente para provocar essa conversa, onde a gente envolveu todos os stakeholders aí, os principais stakeholders dessa indústria, para entrar nessa discussão e, com base nisso, a gente entra na nossa conversa aqui. Música Bom, com base, então, nessa discussão onde todo mundo que tem impacto nessa indústria está envolvido nessa conversa, a gente vai abrir esse papo aqui. Mas, antes de mais que nada, quero me apresentar. Prazer estar aqui, ver essa sala lotada, a gente de volta a essa atividade. Eu sou o Camilo Barros, eu sou o Head de Parcerias da Vidmob, aqui para a América Latina. Apresentando a Vidmob de forma bastante rápida, é uma scale-up que hoje atua trazendo a inteligência artificial para impactar a criatividade, empoderar a criatividade. Fomos eleitos a MarTech mais inovadora no ano passado, assim como o Gritter Good para o varejo. E acho que isso é onde a gente tem puxado essa conversa do que a gente vai trazer a partir daqui. E essa conversa que a gente vai trazer, ela parte de um ponto que a gente vem de uma indústria que está atuando da mesma forma já há um bom tempo. Aqui eu trago uma coach da Linda Clarizo que participa dessa conversa, e no final vou deixar aqui uma surpresa para vocês sobre esse conteúdo, onde ela traz exatamente isso, que nos últimos 15 anos a gente dependeu do sinal que vinha através dos cookies, através da third party, através de todo esse olhar. E que a gente precisa, com a perda desse sinal, com toda a mudança que existiu, a gente encontrar um novo caminho para essa indústria alavancar, ainda mais num processo. A gente está aqui falando de transformação digital, e acho que a gente teve um processo de aceleração muito grande agora, para, obviamente, por conta de pandemia e tudo, mas por conta de contexto mesmo. O mercado, ele pede essa aceleração do digital e, sobretudo, do nosso negócio aqui, quando a gente fala de e-commerce. E é uma transformação que ela precisa de estar todo mundo junto. Ela precisa de ter todos esses stakeholders, por isso lá eu quis apresentar antes para vocês, as pessoas que fazem parte dessa conversa, mas ela precisa ser uma coisa da indústria. Ela não pode ser de um seller, de um provedor de tecnologia. Ela tem que ser uma solução aonde agências, anunciantes, plataformas, Martex, Adtex, todos estejam envolvidos nessa solução. E buscar todo mundo estar dentro dessa mesma plataforma, vem a tecnologia para auxiliar. E a gente segue aqui na nossa conversa. Por quê? Quando a gente olha para quem está tomando decisão nas empresas, para o C-level ali, e a gente traz aqui um estudo para falar dos CMOs, a gente ainda vê um CMO que olha para os dados, mas ainda olha para os dados de maneira muito analítica e não criativa, que é o que a gente vai tratar aqui. E quando a gente fala de trazer dados para orientar a criatividade, a gente está falando basicamente de trazer dados na granularidade. É atuar na causa e consequência de como a inteligência artificial pode trazer um atributo criativo que vai reverter os índices de uma campanha. A gente não está falando da Big Idea. A gente não está falando de nada que vai matar a criatividade. Não vai ter um robô criando no lugar de um ser humano. Jamais. Porque criatividade é o principal skill humano, é o que eu mais gosto, aliás. E eu acho que o que a gente precisa é retomar a criatividade, é essa jornada que a gente vem buscando a cada dia. Olhando ainda para esse CMO, para essa busca que a gente tem de entender, e aí eu comentava no slide anterior que a gente vê o CMO olhando para dados e a gente fala que o futuro do C-Level é o entendimento de dados. O futuro de toda a companhia é o entendimento de dados. Dados é a intimidade entre consumidor e o seu negócio. Mas a gente ainda tem essas discrepâncias. Se a gente olhar ali pelas principais indústrias do mercado, a gente ainda vê o lado analítico, o lado quantitativo, ainda sobressaindo sobre o lado qualitativo, sobre o lado da criatividade, sobre a forma que a gente tem de atuar em cima desses dados para impactar, de fato, negócios, impactar, de fato, esses processos. Então, a gente vem acompanhando, a gente vem tentando entender esse comportamento e tentando, de alguma forma, trazê-los para essa conversa e oferecê-los. Estes dados, na forma de tomada de decisão, na forma de ser consultivo e orientativo para isso acontecer. A gente chega aqui em 2022, e muitos de vocês já são impactados por isso, 2022 começou ali com uma série de notícias que, para muita gente, são más notícias e, para outros, são oportunidades que a gente tem. 2022, então, começou com um ano que a gente teve muita mudança nas regulamentações globais de privacidade, não só falando das leis gerais de proteção, não só falando de atuações específicas e governamentais, mas falando também da política de dados através das plataformas digitais. A gente vê aí os grandes, as big techs, mudando muito a nossa indústria da forma que eles têm nos privados de alguns dados ou da forma que a gente tem de regular alguns dados. Por outro lado, a gente ainda tem uma certa marginalidade para os dados. Eu gosto muito de entrar nesse caminho aqui, porque quando a gente pega lá a Netflix, o Prime, e a gente vai assistir os documentários, parece que dados é a pior coisa do mundo, é pior que droga, é ilícito e tudo. E não, a gente pode transformar dados em oportunidades, em coisas boas. E é disso que a gente quer falar, é disso que a gente quer trazer. Como um dado pode impactar num resultado, sobretudo no que a gente vai falar aqui, de resultado criativo. Não pode ser um pecado a gente ter uma orientação por dados. É esse caminho que a gente quer construir. Mas a gente chega aqui, então, em 2022, com bastante impacto nessas mudanças, sobretudo as duas primeiras ali, que é a Apple mudando, o IDFA mudando ali a regulação. Acho que todo mundo que partiu ali no iOS 14, quem usa, quem é usuário da base de Apple, que a gente começou a receber aquela mensaginha, se você aceitava compartilhar seus dados com outros aplicativos, o que você conseguia fazer. Ela começou a trazer uma resistência a esse compartilhamento. Isso muda muito a nossa indústria, porque a gente deixa de poder usar dados que são preciosos ali. Por outro lado, o Google anuncia o fim dos cookies da forma que a gente conhece. A gente já vem aí numa jornada nos últimos meses, talvez nos últimos anos ali, já recebendo aquela mensaginha ali, se a gente permite ou não o compartilhamento de cookies. Aí a gente pode entrar numa outra conversa, se o que acabou são os cookies ou os dados que o Google traz para a gente, mas da forma que era e da forma que a nossa indústria estava setada, isso mudou. E a partir de agora, a gente não tem mais esse acesso. Se o Google vai ter uma nova ferramenta de dados, que sejam cookies, sejam cupcakes, o que quer que seja, a gente vai seguir tendo uma orientação por dados, mas como é que a gente lida com eles, de fato mudou, de fato nesse processo passou. E obviamente ali, todas as plataformas de anúncios, eu estava agora há pouco no palco ao lado ali, e a gente estava numa discussão sobre anúncios em marketplace, e a gente vê também isso mudando e a forma de atuar. Ou seja, está cada dia mais complexo, está cada dia mais difícil a gente ter esse olhar. E trabalhar com hipersegmentação, trabalhar com aquilo que a gente está acostumado a fazer, principalmente utilizando dos recursos de mídia que vinham através desses dados, a gente está no caminho para isso acabar, para isso ficar cada vez mais difícil. O acesso à third party, o acesso a esses dados que não são nossos, ou que não estão diretamente ligados a nós, fica cada vez mais difícil, e a gente vai olhando para isso como algo que a gente já fazia no passado. E tem muito anunciante, muita agência, muito desses stakeholders que a gente tem conversado, que já tem utilizado outras ferramentas, outras formas de trabalhar. Então, independe do que a gente está falando aqui, qual é o que a gente está perdendo nessa relação, a nossa indústria está mudando, está partindo para uma revolução, está partindo para um processo de transformação altamente acelerado, que a gente precisa entender de forma ativa e tomar decisões, e mudar esse processo de alguma forma. Então, não importa qual desses ali impacta diretamente o nosso negócio, o importante é que isso mudou e vai mudar a nossa forma de agir. Mas, quando a gente perde o sinal e a gente vê boa parte da indústria se lamentando com essa perda de sinal, a gente pode trazer a criatividade como a chave para essa solução. O que me parece bastante interessante, uma vez que criatividade é algo que a gente domina. Se a gente estava falando ali que uma tecnologia, um robô, alguma coisa desse sentido poderia roubar o nosso espaço, agora a gente traz a criatividade como uma ferramenta de solução para esse problema. Então, a gente vai olhar cada vez mais para a criatividade e a criatividade se torna, a partir de agora, cada vez mais essencial para esse negócio. O que já vem acontecendo há algum tempo. Esse dado aqui não é um dado novo, é um dado de 2019, de Nielsen Catalina, ali orientando o Google Market Live, onde a gente já olha para isso e entende que 70% do composto de sucesso de uma campanha, daquilo que a gente coloca no ar, vem da propriedade criativa, vem da criatividade. Os outros 30%, 30% que está ali, vem do ponto onde a gente estava olhando para os tais dos cookies, para a tecnologia, para aquilo que a gente perdeu. Então, na hora que a gente olha para isso, muda a forma de fazer. Eu gosto muito de dizer, e eu trabalho muito próximo da mídia, e eu gosto muito de dizer que a mídia hoje atua basicamente em um day trade. Ela opera um dinheiro altíssimo, é uma operação de risco, com todo momento ali fazendo investimentos altos, buscando resultados, fazendo apostas, trazendo esse processo de uma forma muito ativa. E isso não é demérito. A hora que a gente fala que a criatividade está ocupando cada vez mais espaço nessa equação, a gente não está tirando o valor da mídia. É que a hora que a gente chega na alta performance, a gente começa a ter ganho marginal. A gente começa a operar por ganhos, que são ganhos significativos, a hora que a gente traz para a mídia, mas a gente não consegue virar o jogo mais, a não ser que você cometa um grande erro, e aí o resultado vai ser negativo, mas a gente não consegue atuar de uma forma muito ativa nesse campo dos 30%. Por outro lado, a gente tem 70% dessa equação da criatividade que a gente ainda trabalha como uma caixa preta. Criatividade ainda é algo intangível, ainda é algo que a gente não consegue atuar de forma métrica, é algo que a gente não consegue mensurar, é arte. Ora, se a gente continuar tratando a criatividade dessa forma, dificilmente a gente vai conseguir virar o jogo. Então o que a gente vai propor a partir dessa conversa é a gente trazer esses dados, que de alguma forma a gente perdeu no lado da mídia, para a gente atuar dentro da criatividade. E aí a gente chega no termo de Intelligent Creative. Esse termo foi cunhado há três anos atrás como uma disciplina de atuação puxado pelo Sainal Aral, no MIT, que participa ali daquele documentário que eu mostrei para vocês no começo. E basicamente, se a gente puder simplificar o que é o meu desafio diário, que é contar o que a gente faz com isso, e eu brinco que eu não consigo fazer isso num tweet, mas tentando simplificar aqui, é basicamente a gente atuar data-driven na criatividade. É basicamente a gente trazer dados para empoderar o processo criativo. Isso vem dentro da disciplina de Intelligent Creative. E é sobre ela que a gente vai falar aqui sobre o que muda nesse processo. A criatividade que a gente chamava até ali há pouco como uma caixa preta, um lugar intangível onde a gente não atuava, ela agora carrega todos esses compostos. Na hora que a gente fala de criatividade hoje, ela é aprendizado, ela é eficiência, ela é eficácia, ela precisa ter velocidade, ela precisa ser ágil e ela precisa trazer desempenho do inglês performance. a gente sempre fala da ponta do funil, a gente está sempre jogando performance lá na ponta do funil, mas performance é para todo funil, se é que ainda existe um funil, se é que a gente ainda pode falar que existe um funil de consideração de compra ou se a gente está falando de algo que já é amorfo na hora que a gente olha para as plataformas, para tudo que vem mudando aí no dia a dia. Isso, a partir de agora, é criatividade. Então, não dá mais para a gente chamar criatividade de caixa preta, eu preciso atuar de forma efetiva nesses pontos de contato que a gente tem e que vai impactar no resultado naquilo que a gente tem lá na frente. E aí, tentando simplificar aqui essa nossa conversa, eu vou trazer aqui para vocês um vídeo. Vídeo talvez seja a peça mais complexa que a gente tem dentro do ambiente digital. Não vou falar de metaverso, essas coisas de agora ali, que a gente adora falar agora, mas se a gente pegar uma peça de anúncio digital, talvez o vídeo seja mais complexa porque ela tem ali frame a frame, ela tem um monte de elementos que estão presentes ali. O que eu queria convidar vocês? A transformar essa peça naquilo que a gente faz que é transformar num banco de dados. Então, na hora que a gente olha uma peça com a possibilidade dela ser um banco de dados, a gente vai entender que o vídeo é uma série de dados. Então, num vídeo, eu consigo entender frame a frame se tem um talento, se ele tem sentimentos, se ele está feliz, se ele está triste, se ele está com uma expressão de raiva, eu consigo identificar uma logomarca, eu consigo identificar o objeto que está sendo comunicado naquela comunicação, o pano de fundo, se tem uma trilha sonora, se tem uma mensagem. Cada um desses elementos criativos eu posso transformar num banco de dados. então, sem querer desmistificar que é criatividade ou tirar todo o glamour da criatividade, a gente vai passar a olhar a criatividade dessa forma. A gente vai passar a olhar a criatividade quando decupada com um banco de dados. Isso é o que faz uma inteligência artificial. Isso é a possibilidade que tem da gente entrar na granularidade, naquilo que emula a forma que a gente consome. Lembra que esse vídeo aqui, a hora que a gente colocar ele no nosso mobile, na nossa mão ali, ele está competindo com uma série de coisas. Ele está competindo com fotos incríveis do final de semana, com disputa política, com polarização, com anúncios belíssimos e bem executados, outros nem tanto. Então, isso vai, de alguma forma, concorrer com outra série de dados. E como é que eu começo a entender e atuar sobre essa série de dados e trazer essa execução? A linha azul que vocês podem ver ali é o dado que vem de mídia. É o dado de performance. É como esse criativo está sendo consumido de alguma forma. Que, para a gente simplificar também a conversa, são os analíticos de mídia que a gente continua recebendo direto da plataforma de mídia agora. Não mais pela terceira parte, não mais pelas mudanças todas ali que a gente teve, mas ela continua sendo uma entrada em algumas tecnologias, como a que eu represento aqui, a gente tem a capacidade de receber em first party esses dados, que são os dados de mídia, os dados que vocês estão acostumados a receber. Do outro lado, eu transformei criatividade em banco de dados. Foi o que a gente fez ali há pouco atrás. Que são meus atributos criativos. Na hora que eu cruzo esses dois bancos de dados, eu passo a ter uma correlação entre como cada um daqueles elementos, lembra lá que tinha o talento, tinha a marca, tinha o pano de fundo, tinha a trilha sonora, como cada um desses elementos criativos impactam em cada uma das métricas, em cada um dos objetivos que a gente tem com aquela campanha. Eu vou, a partir dali, gerar causa e consequência sobre como a mente do nosso consumidor, quem está consumindo os nossos anúncios, está pensando em relação ao que eu estou executando. Parece complexo? Talvez seja complexo, mas a ideia é que a gente traga isso de uma forma bastante visível, bastante fácil, não que a gente tenha uma necessidade de todo mundo virar analista de dados, de todo mundo aqui de alguma forma atuar como analíticos, é exatamente o contrário que a gente está falando, é como a gente traz a facilidade do analítico para a tomada de decisão, mas basicamente a gente tem a capacidade, utilizando machine learning, utilizando inteligência artificial, de decupar um criativo que emula a forma que a gente humano entende e por que a gente toma uma decisão de permanecer mais tempo em um criativo, de clicar naquele criativo, de, de alguma forma, encaminhar aquele criativo para uma tomada de decisão, ou seja, por qualquer métrica que a gente traga como sucesso das nossas campanhas. Então, quando a gente fala desse cruzamento de dados criativos com atributos de performance ali que a gente vem da mídia, a gente começa a responder uma série de mitos, verdades ou nem tanto que a gente tem no dia a dia. Sabe aquela mítica de que põe uma criança e um cachorro que funciona e vai ter o criativo ali tendo sucesso? Quanto tempo deve durar o meu criativo? Tanto em tempo do tamanho dele mesmo, quanto dentro de um plano de mídia? Funciona mais o meu personagem ou o talento ou o influencer que eu vou contratar? Qual influencer funciona mais? Se eu estou falando de uma campanha de família, venda, sei lá, de material escolar, funciona mais a mãe ou se funciona mais eu colocar a família completa? Isso tudo eu passo a ter respostas através dos dados. E a gente não está falando aqui de fazer um teste AB. A gente está falando de fazer um teste AZ. É de como a gente pode aprender a todo momento através dos dados e a partir dali gerar insights que vão orientar resultados expressivos. Então, o final da conversa de Creative Data é a gente ter uma ação de impacto no resultado. Independente de qual é a métrica, independente de qual é esse resultado que a gente está esperando, mas é como a gente pode trazer todo esse arcabouço de tecnologia para orientar o nosso processo de tomada de decisão que vai sim, aí a gente está falando de algo quantitativo, impactar em números, impactar em resultados. É como uma ação criativa pode trazer maiores resultados para a minha campanha. Isso é o que se possibilita utilizar dados para orientar a criatividade. Para complicar um pouquinho mais esse processo e esse cenário, falando ainda desse ano que virou agora, a gente tem acompanhado junto com o estudo da Forrester que 361% de crescimento no número de contas de anúncios conectadas na plataforma. Ou seja, o volume de contas que um gestor de marketing tem hoje para gerir está 361% maior do que ele geria no passado. E o passado não é algo lá atrás, é o ano passado. Ou seja, como é humanamente possível eu gerir esse crescimento todo? Da mesma forma que a gente teve um aumento no número de plataformas, e a gente está falando aí, a todo momento nasce uma plataforma, talvez nem todas muito efetivas, nem todas tão efetivas, mas a todo momento nasce uma plataforma, elas representam ali 156%. e 59% de crescimento nos outputs criativos, o número de formatos que a gente tem que tirar de uma campanha. Então, como é que a gente faz isso tudo funcionar a partir do uso da tecnologia? E aí, eu quero trazer para vocês aqui, para a gente não ficar só na teoria e falar de algo que pode assustar, como alguns desses anunciantes têm atuado no dia a dia, utilizando dados que orientam as suas campanhas e que trazem impacto. Eu vou trazer para vocês aqui três anunciantes bastante conhecidos de vocês, que já utilizam o Inteligente Creative para orientar os seus processos criativos, para trazer melhorias na ordem de quatro dígitos para a gente ir naquilo que a gente está buscando em termos de resultado. Mas para a gente não falar também que o que eu falei lá atrás que é a mudança que a gente tem em relação a não ser a Big Idea e sim o ajuste que a gente tem na granularidade e o meu aparelhinho aqui parou de funcionar. Se vocês conseguirem me ajudar aí na House. Passar para o próximo. Não está aqui. Mas basicamente o que a gente vai trazer para vocês são melhorias em cima desse processo criativo, melhorias sutis nessa mudança. O próximo slide que assim que a gente tiver ele a gente vai conseguir ver isso, a gente vai ter um criativo desenvolvido pelo anunciante que depois recebeu esse dado, essa orientação data-driven desse processo e que resultou numa melhoria desse processo criativo e que impacta ali nos resultados. A gente consegue puxar por ali só para a gente não comprometer o tempo aqui? para a gente passar para o próximo. Espera aí que eu acho que foi alguma coisa lá. Mas basicamente aqui então a gente tem um anunciante que nesse caso aqui ele estava buscando um clique, ele estava buscando que alguém tivesse uma ação interativa com aquele criativo que era ir para a sua plataforma de venda e ir para o seu e-commerce se buscar essa mudança e a partir dali ele teve a partir do momento que a gente trouxe os dados para carregar esse processo ele teve 989% de crescimento nessa métrica de geração de cliques. Eu vou trazer no próximo slide para vocês outras métricas que a gente analisou e que podem ser impactadas dentro desse processo. Na sequência porque eu vou ter que passar rápido aqui que meu tempo está acabando. a gente vai ver um anunciante que também buscava geração de leads na aquisição de cartão de crédito o próximo exemplo que a gente vai ver aqui é um exemplo de Itaú de Iti que também tem um processo aqui voltando então já que a gente retomou aqui do lado direito aqui da tela obrigado querido do lado direito da tela aqui a gente tem o que era o que a gente pode chamar de asset original que vocês podem ver ali depois com o uso de dados a gente transformou esses assets aqui originais naqueles que são os assets otimizados orientados pelos dados que a gente aprendeu através dos dados como é que ele responderia melhor e a gente tem aí esses resultados 989% na geração de cliques 1000% no view de 100% que é fazer com que a pessoa fique 100% do tempo do vídeo ali assistindo até o final esse esse vídeo 106% no vídeo completion rate eu já estava falando aqui do Itaú estava falando do It e também a gente estava buscando ali registros completos é uma outra métrica na busca de conversão aonde também utilizando dados a gente teve aí um crescimento de 233% de novo eu trago aqui para vocês os criativos convencionais sendo desenvolvidos pela agência do banco e como isso foi trabalhado em cima dos dados vocês podem ver que a gente não está reinventando a roda a gente está trazendo como basicamente vamos lá ganhar um leão em canes depois como é que a gente faz esse leão funcionar num bumper ad de 6 segundos é isso é como a gente consegue entender o funcionamento da mente humana no consumo de um criativo e orientar esse criativo e sua big idea para essa performance e para fechar aqui em termos de exemplos trazendo aqui a Diagio com o Debar que aí está bem dentro do e-commerce bem dentro do negócio do evento que a gente também teve um entendimento aqui dos assets originais eu vou passar rápido aqui porque meu tempo está acabando mas a gente tem aqui o asset original de Diagio vocês podem ver que ele apresentava ali cada um dos produtos de forma única eu vou dar um corte nele aqui trazer o próximo e a gente trouxe simplesmente apresentar na criatividade vocês podem ver que é muito simples mas a gente tirou por dados que se ele apresentasse o portfólio completo ele teria um CTR maior do que produto a produto e a gente teve um crescimento de 377% é capaz da gente somente com a mente humana chegar a esse diagnóstico sim inclusive esse anunciante conta com vários stakeholders do processo dele que já faziam isso de forma granular o que a gente faz é trazer isso real time trazer isso para o dia a dia para a tomada de decisão de forma rápida e efetiva esse processo não é ele é uma jornada que a gente vai construir é uma jornada que a gente vai começar aonde a gente puder começar então não importa onde você está dentro do processo de transformação digital você pode estar ali no menor degrau dessa escada olhando para melhores práticas olhando para como as plataformas de mídia te orientam uma melhor produção ou você pode estar lá dentro do teu processo de inteligente que é o que a gente conversou aqui nessa jornada e aí sim atuando data driven tendo ali um olhar qual que é a diferença disso o impacto o resultado quem está mais preparado quem já está lá no fim dessa jornada está tendo resultados roi roas muito mais significativos do que quem está no início dessa jornada mas ela é para todo mundo e aí então esse movimento ele muda algumas coisas da forma que a gente vê antes a gente fazia uma campanha e olhava o pós-mortem dela agora a gente tem que ter insights real time antes a gente tinha agências como Silos eu tinha a minha agência hoje a gente tem que ter um time colaborativo todo mundo agência de performance agência de marca agência de mídia in-houses todo mundo trabalhando EdTech Smart Tech todo mundo juntos ali antes a gente ia pelo feeling pelo gut pelo instinto da gente fazer agora é dado informando a criatividade e não tendo a third pay para a gente ter que utilizar ali o que a gente tem que é essa orientação fechando aqui o nosso papo se a gente está o que a gente pode levar para casa disso aqui é faça mais com dados use mais dos dados utilize os dados para orientar o seu processo decisivo a gente em algum momento da história a gente separou a criatividade e a mídia é a hora da gente unir tirar essa parede que foi criada no passado e fazer com que mídia e criatividade voltem a atuar junto e quando a gente fala de inteligência artificial de tecnologia ao contrário da gente substituir emoções a gente vai acelerar o processo de conexão emocional porque a gente está emulando como as coisas vão acontecer ali eu queria deixar para vocês aqui como um presente quem puder ir acessar esse QR Code vocês vão ter acesso ao vídeo completo desse documentário que eu apresentei o trailer para vocês lá atrás então eu vou dar aqui um, dois, três quem conseguiu se não depois eu peço para a organização encaminhar para vocês e vou deixar aqui mais um brinde para vocês que é um playbook que tem todo esse estudo também e pode orientar vocês no dia a dia a tomar decisões e se orientar por dados buscar os seus parceiros ideais dentro desse processo de criatividade data driven pessoal muito obrigado pelo tempo de vocês espero ter acrescentado aí os meus dois cents nessa jornada nesse processo de transformação digital obrigado muito obrigado Camilo incrível hein Camilo parabéns achei super legal muitas perguntas né porque engraçado você passou por tanto tema nessa história de cookies a criativos e como que a gente gerencia esses dados dos criativos na comunicação eu vi umas coisas interessantes e eu acho que isso que é legal passar para o nosso público são essas deixas de o que você tem que fazer quando você está montando um criativo essa história dos três primeiros segundos tem que ter foto do seu produto tem algumas outras dicas que você pode dar assim de que mudam o jogo a gente gosta muito de dizer que a gente parte utilizando a tecnologia de um processo e aí eu não sei quem se todos aqui estão familiarizados com os brilliant bases com as melhores práticas que tem ali o básico então o básico ele preconiza que você tenha que apresentar a marca nos três primeiros segundos mas se a gente pegar por exemplo a Coca-Cola ela não tem a necessidade de apresentar a marca nos três primeiros segundos a Nike não tem a necessidade de apresentar a marca nos três primeiros segundos o que é importante para ela apresentar aí a gente vai entender o que os dados trazem de orientação para isso então eu acho que as melhores práticas e quando eu mostro aquele gráfico de crescimento do processo de transformação a gente começa exatamente com o creative scoring a gente começa exatamente com essas melhores práticas o que funciona a secundagem tudo aquilo que é preconizado ali que já é um monte de coisa na hora que a gente pega o TikTok é uma coisa meta é outra dentro de meta Instagram é uma coisa Facebook é outra Reels é uma Stories é outra a gente trazendo esse layer de dados subindo nessa escala a gente vai para um Brilliant Basic 2.0 que é como a sua marca se comporta diante da plataforma então talvez isso que é preconizado principalmente para marcas líderes de segmentos já não vale mais porque a tua resposta desse processo criativo já é diferente do que está sendo ali então eu não gosto de trazer uma cartilha sobre o que funciona e o que não funciona o que eu falo é traga a sua marca para uma tecnologia no caso aqui eu estou representando a nossa a Vidmob mas que possibilite você a tomar uma decisão de acordo com aquilo que responde sua marca você sabe que eu sou old school a gente está nesse mercado há tanto tempo e com marketing direto eu estou há mais tempo ainda desde aquela época que a gente fazia mala direta esse tipo de coisa e a gente sempre aprendeu que tem que fazer segmentação e tem que fazer algum tipo de Champion Challenger ou teste AB então você está sempre testando entre múltiplas opções para ver qual que funciona melhor e agora a gente virou um pouco essa chave quer dizer tem inteligência artificial que te ajuda a prever o que vai acontecer antes de você de fato soltar a comunicação então por exemplo título de e-mail muda totalmente a conversão de um e-mail que você vai disparar em função de se ele está adequado ou não para o público que você tem e tem inteligência artificial que te ajuda a decidir entre opções já prevendo como que é isso é mágica tem uma bola de cristal tem uma bruxaria aí como que é essa história como que ele consegue descobrir tudo isso não é feitiçaria é tecnologia já dizia ali o comercial não é a tecnologia são dados orientação eu acho que o e-mail marketing ele é ainda mais necessário esse entendimento do seu consumidor e o que você vai entregar para ele porque aí sim é uma comunicação direta hoje a quantidade de e-mails que você recebe se você não tiver esse título e esse entendimento você não vai clicar e abrir ele da mesma forma que você tem ali nos anúncios qual que é a diferença no caso do CRM do e-mail marketing tudo você tem um dado adquirido que muitos perderam recentemente com a mudança de política de dados também LGPD mas quem tem esse dado tem um dado precioso ele entende o consumidor quase que no um a um e isso ainda é permitido no campo de anúncios nessa seara que eu estava apresentando isso é impossível hoje a gente já não consegue chegar no um a um quando a gente fala de criativo e essa questão de personalização variavelmente implica em você ter N criativos diferentes para a mesma ação que você está fazendo quando você quer personalizar e falar com o cliente um para um e ao mesmo tempo eu estou vendo a revolução que está vindo aí com o DALI 2.2 e outras plataformas que brotam criativos baseados em comando você acha que isso vai mudar o jogo? você acha que a gente vai começar a fazer criativo que ninguém tirou foto de nada como que isso vai acontecer? não a gente está falando que a gente precisa trazer a criatividade de volta e a criatividade vem eu ter primeiro uma base uma asset original que foi o que eu mostrei ali para vocês com qualificação eu preciso usar os dados para orientar um shooting para orientar a captação dessa campanha lá e a automação eu falo que a gente passou recentemente e felizmente a gente está saindo dessa seara que a gente passou pela sedução da automação todo mundo queria uma ferramenta de automação para produzir escala para produzir muita coisa que só gera uma coisa aumentar teu erro porque você tem a possibilidade de errar a gente está falando que é 70% do composto é a criatividade se eu acelero aquilo dentro de uma ferramenta de automação e começo a criar modelos ali quantitativos para isso a chance que eu tenho de aumentar meu erro é gigante para isso eu gosto de tratar a automação eu gosto de tratar essas ferramentas como a última milha do processo criativo depois que eu fiz todo o processo de orientação de dados de ter ali uma peça hero no caso de automação de ter um bom template aí eu plugo e vou buscar os 78 formatos que tem numa entrega de campanha sabendo que cada formato em cada plataforma responde de um jeito um 916 no Instagram é diferente no Stories e no Reels e eu preciso saber disso meu criativo não vai funcionar ali que não vai funcionar muito menos no TikTok a hora que eu jogo para lá então não dá para ir para uma ferramenta que não tenha inteligência que ela não carregue a inteligência dentro desse processo ela vai fazer aquilo que é humanamente impossível a hora que você chegar e fala assim cara este enxoval de banners eu tenho 48 formatos com variações de endereço e algum produto um catálogo alguma coisa eu posso usar automação para trazer isso como resposta perfeito então quer dizer o emprego desse cara que é artista digital está garantido por mais um tempo garantido e valorizado cada vez mais boa então está bom bom Camilo muito obrigado por ter trazido esse conteúdo para nós em nome do Fórum E-Commerce Brasil aqui no Palco Transformação Digital o nosso muito obrigado muito obrigado Augusto muito obrigado aqui pelo tempo de vocês e aí gostou do vídeo então não deixe de curtir e compartilhar aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar até a próxima a próxima Legenda por Sônia Ruberti